Música Estamos fazendo um teste com uma luz, deixa eu mostrar aqui pra vocês Pra ver se é melhor com essa luz pra gravar ou sem, vamos lá, então peraí Fazendo um teste, agora sem a luz Não, com a luz Fiquei azul, branca, acho que eu gostei, ficou bem iluminado, ó Aqui em Ribeirão Preto, todo posto tem uma padaria e nós pedimos, eu pedi uma torta O Helton pediu um pão de queijo, que ele disse que é o melhor pão de queijo de Ribeirão Do mundo Do mundo? Do mundo Do mundo, gente, é o melhor do mundo pão de queijo, tá? E eu queria um bolo de chocolate que eles fazem, que é uma delícia, que eu gosto muito de Bolo de chocolate, só que não tinha, a gente foi em duas padarias e não tinha e é isso Que eu vou pedir e vou mostrar pra vocês o meu prato Olha só o prato de uma pessoa que não gosta de chocolate, que não é muito pão de chocolate Olha o que que a pessoa pediu Olha o que eu falei pra vocês Olha meu bolo Eu pedi um caputino, o Helton pediu um pão de queijo e uma rica, como que é que chama? Uma? Uma chipa Uma chipa Uma chipa e um café Sempre fico pronta, primeiro, opa Vamos comer que eu tô com fome Risoto ao fungo Bom dia né, quer dizer, boa tarde já é o que? Que horas que é agora? Uma e dez Uma e dez e vamos almoçar E hoje eu acordei com essa cara assim, dodói Tô com a garganta doendo muito E ânimo zero E eu tenho que fazer um monte de coisas hoje Helton também E vamos que vamos né Meu cabelo tá até molhado, tenho que secar ele, eu não tive ânimo nem para secar my hair E onde nós vamos? No mercadão Pegar o almoço Então é isso E nosso dia tá sendo assim gente, eu acho que não tem muita novidade no vlog de Ribeirão não A gente sempre, ai pera Sempre tá no carro ou almoçando ou no shopping Mas hoje a noite nós vamos Encontrar um pessoal num bar Oh, nós vamos trambar Será que até lá eu vou estar melhor? Olha a árvore de natal dentro do mercado Legal O Dr. Helton toda vez que vem aqui no Maria Pimenta restaurante O que que ele faz? Adivinha? Pudim Gente Estou com a Ju E acabamos de gravar dois vídeos Um vídeo que a gente fez É, tag a leitora quer saber E no canal dela que é Seis vlogueiras que eu quero conhecer Porque era cinco, mas no vídeo eu lembrei de novo Lembrou Então Estamos no Ribeirão Shopping A gente tem pouco tempo Porque eu tenho um compromisso Eu e Ju também E a gente veio aqui rapidão Veio gravar Porque eu estou em Ribeirão até amanhã Então foi muito bom né? Vamos correr né gente? E em janeiro tem mais vídeos pra vocês Tchau Tchau Adoro o volume Olha isso Parecendo um leãozinho né? É só fazer babyliss na franja Aí fica Vamos brincar um pouquinho Gostou tanto de você Leãozinho Caminhando sobre o mar Gostou tanto de... aí? Essa é cara de divo Estamos preparando para gravar vídeos E olha a gambiarra toda aqui Altinho ali E logo logo vai estar no canal Que é a... O vídeo Fala Namorado maquiando Ai Jesus Eu estou com a pele toda limpa aqui Feio pra dedéu Mas... Bora lá Bora Gente Olha a minha maquiagem Que ele fez de Natal Olha Iluminador aqui Não, vocês tem que assistir Quando você está dodói E não quer comer Não quer almoçar Não quer fazer nada E seu namorado fica insistindo Pra você comer Agora estou indo embora Comer Ó Dinossauro E o Helton já está colocando a minha mala lá E vamos embora de... Buzu E vamos chegar lá em Goiânia Olha O motorista até me ajudou Vamos chegar lá em Goiânia Mais ou menos umas 6 e meia da manhã E é isso gente Foi muito bom Fazer esse vlog com vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Com o que eu gostei Se inscreva no canal E até o próximo vídeo E valeu motora